Bom dia minha gente, bom dia! Vou fazer um videozinho mostrando a vocês como eu cultivo as minhas flores de maio ou de outubro ou de maio. Muita gente reclama que as flores de maio não florescem em algumas regiões, devido ao clima e substrato. Geralmente quando a gente compra elas em substrato, elas vêm assim, elas ficam assim, murchinha, olha aí gente, substrato de terra. A flor de maio ela é uma planta epípeta, é uma planta em floresta, então ela é, ela vive sob troncos madeira podre. Não tem porquê você cultivar em barro, em terra, em areia, em humus de minhoca, porque ela não é para ser cultivada assim. Muita gente cultiva, uns dão certo, outros não, mas a maioria que cultiva em barro, em terra, em humus, essas coisas elas ficam assim, murchinhas, feinhas. Então, eu cultivo minhas flores de maio em substrato inerte, casca de madeira, pau podre, põe um pouquinho de brita embaixo também para ficar mais segura, para não ficar rodando a raiz, para ficar fixa, aí eu põe um pouquinho de brita também. Mas na realidade, o cultivo que eu faço aqui sempre fica muito bom, é em material inerte. A gente cultiva até em saco de telha, né? Eu cultivo em material inerte assim, matéria prima de madeira, não é? Elas são de florestas, elas são, elas são, o habitat delas são as árvores, tronco de árvores, né? Então, eu procuro imitar a natureza. Aqui também em casa, né? Olha aqui, ó, casca de casarana. Ó, casca de casarana, que eu coloco no meu quintal, eu cultivo assim. Então, eu vou pegar essa aqui que tá murchinha, olha, ela tá bem murchinha, ó, tá murcha já, ó. Vamos ver a raiz dela, olha a raiz como tá. Nossa, ela tá em terra, gente, ó. Ó, não fica, tá vendo? Elas não ficam bem, não adianta. Você cultivar em areia grossa, essas coisas não. Tem que cultivar em material inerte. Eu cultivo as minhas rosas do deserto e as minhas flores de maio em material inerte, né? As minhas flores de maio eu cultivo em casca de madeira. E as minhas rosas do deserto eu cultivo em aréia grossa e casca também de madeira. Misturo, carvão, casca de madeira, entendeu? E dá certinho, gente, não dá errado, não. Ó, tá colocando materialzinho pra fixar ela, certo? Não precisa encharcar demais. Elas gostam de ficar em ambiente úmido, mas não encharcado, né? Porque isso vai matar sua flor de maio. Olha aqui também outra, essa tá bonitinha já, que eu troquei de vaso, eu coloquei ela aqui no material inerte. Olha a diferença. Essa aqui já está em casca de madeira. Veja que diferença a folha, né? Brotando folha nova, desenvolvendo. E já essa aqui que ficou em terra, não foi pra frente. Então, eu vou juntar esse com esse também, porque o vaso aqui é pequenininho. E eu quero que ela fique bem cheia, com bastante espaço para crescer, tá? Então, eu vou colocá-las juntas aqui, todas com material inerte, ou seja, casca de madeira e um pouquinho de brita, ó. Olha a diferença. Olha o enraizamento na casca de madeira. Veja que maravilha, ó. Toda enraizadinha, tá vendo? Isso aqui na casca de madeira. A diferença é grande, gente. Quando você coloca ela na terra, no substrato, ela não enraiza assim, entendeu? Então, você tem que fazer isso, tirar todo o substrato da terra, e colocá-la em material inerte, como é casca de madeira. Aqui, ó. Vou suspender aqui, tá? E já vou colocá-la aqui, ó. Na casca de madeira. Ela tá linda. Tá bonita, certo? A outra também. Eu vou desocupar o vasinho. Vou trocar de vaso. Aqui também tá na casca de madeira, ó. Vou colocar tudo num vaso só. Tá do espaço físico, entendeu? Aqui em casa. Ó. Vou mostrar pra vocês como ela está aqui na casca da madeira. Olha a diferença daquela que eu mostrei pra vocês. Ó. Casca de madeira, ó. Olha o enraizamento na casca de madeira. Aqui só casca, ó. Casca. Ó. Enraizamento. Diferente, né? Quando você coloca ela na terra, ela não fica assim. Então, vou colocar aqui de ladinho, porque eu quero um vaso cheio, bonito. Tá? E cascas. Ou seja, material inerte. Nada se tá enchendo de terra. Não precisa. Não precisa. O ideal pra elas mesmo é Material inerte. Pode ser brita. Pode ser casca de madeira. Entendeu? Eu cultivo mas nem casca de madeira. Porque eu quero imitar a natureza. E elas me agradecem. Elas florecem no tempo certo. Elas estão brotando já folhinhas novas aqui, ó. Folhinhas novas. Tá? Eu comprei essa moldinha na feira. Feira livre aqui de Cruz da Cunha, cidade, sertão. Aí eu resolvi... Vou colocá-las em material inerte. Porque vieram buchinhas, feinhas. E deu certo. Tá? Então, é assim que eu cultivo as minhas plantinhas, as minhas flores de maio. Olha aqui que vaso lindo que eu fiz. Tá? E pra imitar mais a natureza, tem que colocar num lugar sombreado e um pouco de umidade. Não é encharcado. É umidade mesmo. Umidade do ar. Umidade... Você põe um pouco de... Pode colocar um pouquinho de água embaixo do vaso, assim. Uma vasilha bem fina, né? Faço assim, ó. Eu vou colocá-la aqui. Nesse zocorzinho. Um pedrisco. Um pedrisco e um pouquinho de água. Aí eu ponho lá a minha mesa da alha, que dá sombra e sol direto. E aqui ela fica bem... Fica abridinha. Aqui ela fica bem apoiadinha. E eu posso molhar e a água vai escorrer pra baixo. De vez em quando eu esvazio, é claro, né? Deixo um pouquinho, só pra manter a umidade. E depois eu esvaziando a água do isopor. Não vou deixar a água acumulada, por causa da dengue, né? Mas eu deixo um pouquinho, pra ela se ambientar melhor. Tá? Deixo só um pouquinho, bota uma espuminha úmida. Uma alinha com espuminha úmida. E aí, não junta mosquito de dengue. E sua planta está adequadamente plantada no substrato correto. Substrato inerte. Pode ser casca de madeira, pode ser brita. Pode ser casca de telha, misture. Carvão também, você pode misturar carvão. Tá? E elas vão lhe agradecer e vão prosperar. E ficar linda como essa está ficando. Tchau! E até o próximo vídeo. Curso, compartilhe. E façam isso. Suas rosas desertas. Quando você é assim feinha, tristinha. Põe material inerte. Põe em pedra, põe em brita, põe em casca de madeira. Mas não deixem em terra. Porque elas não vão pra frente. Em terra elas vão terminar apodrecendo. Viu? Então, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tô colocando minhas casquinhas de madeira e me despedindo de vocês. Então, gente. Me acompanha nesse canalzinho que tem aí tudo um pouco. Tudo que eu faço, eu posto aqui. O meu dia a dia tá postando aqui. Vou deixar aqui que eu vou colocar numa mesa. Aí deixa aqui em cima. Pra não molhar a mesa, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.